Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, mili, beijos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, E, Z Agora eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Agora eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Agora eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P A, B, C, L, M, N, O, P A, B, C, L, M, N, O, P Agora eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Agora eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P A, B, C, L, M, N, O, P Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Olá, mini amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a gira, mini É muito legal Mini, mini, beijos Cabeça, ombro, joelipé, joelipé Cabeça, ombro, joelipé, joelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelipé, joelipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, joelipé, joelipé Ombro, joelipé, joelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelipé, joelipé Agora, sem cabeça e nem ombro Joelipé, joelipé Joelipé, joelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, joelipé Agora, sem cabeça, ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, vamos trazer tudo bem Agora, sem cabeça Agora, sem cabeça Shoulders, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now, without the head, the shoulders, and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth, ears and arms Toes, toes Now, without your head, your shoulders, your knees, and your toes Eyes and mouth, ears and arms Now, let's bring everything back! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth, ears and ears Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a giramili Com a giramili vem dançar 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 Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramilha Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Olá amiguinhos, eu sou a Giramili Você também gosta de brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal e vamos juntos embarcar nessa diversão Mili, mili beijos pra você A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente I-há! I-há! A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E, I, O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava porque não quer A lá mara lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E se be, ele mora lá na lagoa Não lava por porque não quer E ele mora na lagoa Não lava porque não quer Mis que chulé! O samba não lava po Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava porque não quer Um smojo não lava Não lava porque não quer Muito bem! Porboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Porboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau E no safari tinha um tucano, ia, ia, ô O tucano voava pra cá, o tucano voava pra lá O tucano voava pra todo lado, ia, ia, ô Tira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha um leão, ia, ia, ô O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia, ia, ô Tira a milha e no safari, ia, ia, ô Tira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra, ia, ia, ô O tucano voava pra cá, o tucano voava pra lá O tucano voava pra todo lado, ia, ia, ô Tira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha um elefante, ia, ia, ô O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado, ia, ia, ô Tira a milha e no safari, ia, ia, ô Tira a milha e no safari tinha uma zebra, ia, ia, ô A tucano voava pra cá, a tucano voava pra lá A tucano voava pra todo lado, ia, ia, ô Tira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca, ia, ia, ô A tucano voava pra cá, a tucano voava pra lá A tucano voava pra todo lado, ia, ia, ô Tira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo, ia, ia, ô O gulga andava pra cá, o gulga andava pra lá O gulga andava pra todo lado, ia, ia, ô O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro, anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tique, tique, tchá Ligue a perneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, 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 que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega E o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Amo os meus animaizinhos A milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira a milha e seus bichinhos A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Giramile é linda E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrê quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrê quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrê quebrado Parecia um boneco tingonça Parecia um boneco tingonça A barata diz que tem sete saia de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, 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 o sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, 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 o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Olá, Mille amigo Venha fazer parte do mundo mágico da Mille É, clique já neste botão abaixo Vamos juntos para a selva A Gira Mille encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Enquanto amigo para a gente ver Enquanto coisa para aprender A Gira Mille mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mille Ele sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Gira Mille tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Humam oi, humam oi, humam oi, humam oi Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Me encanta amigo para a gente ver Me encanta coisa para aprender A Girame e lhe mostrar pra você Vamos lá, eu e você Uma, ué, uma, ué, uma, ué, uma, ué 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 Uma, 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 uma Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, bum, parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha Obrigado.